Ontem, por volta das nove e meia da manhã, ocorreu um acidente aqui na área central de Juara. Enquanto um veículo de transporte escolar estava fazendo o abastecimento, ele acabou perdendo o freio e invadiu aqui a concessionária, essa parte de oficina mecânica da concessionária, localizada na área central de Juara. Estamos aqui com o Adriano Cardoso, que é o gerente desse estabelecimento, e ele vai falar um pouquinho sobre o acidente. O que aconteceu de fato ontem? Então, conforme o horário que você citou, a gente ouviu um barulho muito grande, em torno aqui da parede da concessionária, onde nós corremos para ver o ônibus que tinha colidido com a parte da entrada da oficina. O barulho foi muito alto, espantou todo mundo aqui, e felizmente não houve vítima, foi só apenas uma motocicleta do nosso funcionário, que estava no local que também foi virada. Esse funcionário, o que vai acontecer com a moto dele? Quem vai pagar esses danos? Então, a gente fez o boletim de ocorrência como procedimento, e a prefeitura vai arcar com os prejuízos, porque o ônibus era da prefeitura. A nossa equipe de jornalismo procurou os responsáveis pelo posto, o gerente autorizou que os frentistas falassem com a gente, no entanto, nenhum dos funcionários quiseram dar entrevista.